Vamos ver os caras da SPN comentando o empate do Palmeiras, empate com gosto de derrota, não dá nem pra falar diferente. Então tá uma bancada legal aí, viu? O pessoal que eu gosto, Calçadio, Mário Marra, Eugia Oddy, até o apresentador, enfim, tá uma bancada legal. Então vamos ver aí a análise sobre esse empate, empate bem bobo, né, do Palmeiras, mas que faz parte do Campeonato Paulista chato, que às vezes é bem chato. E hoje foi o jogo típico do Paulista, né, segunda-feira, sete horas da noite, nossa, preguiça, carnaval, meu Deus do céu, jogo típico do Paulista hoje. Beleza, vamos ver aí, já deixa seu like, sua inscrição no canal, seu comentário, é muito importante pra gente, fortalece demais, queremos bater 260 mil inscritos ainda esse mês, tá, conto que eu falei pra vocês. E esse vídeo a gente tem usado bastante aí, é do canal aqui, ó, Jornal do Palmeiras, vou deixar o link na descrição também, acompanha por lá, porque tem sempre bastante coisa. Algumas a gente traz aqui nos reacts e algumas não, então tem bastante coisa rolando por lá também, beleza? Então, agradecendo aí o pessoal do Jornal do Palmeiras, que é bem ágil, viu, mano? Eu já, eu ia comer agora, eu falei, não, deixa eu ver isso aqui primeiro, que os caras já postaram, então vamos aproveitar, beleza? Bora. É a odd, Mário Marra, Paulo Calçade, timaço do linha de passe nesta segunda-feira, começando pelo Campeonato Paulista, Palmeiras levou o empate no fim, já, enfrentou o Lanterna do Campeonato, o Santo André, vinha bem, fez um a zero, criando oportunidades pra até matar o jogo, tinha o Flaco Lopes como principal personagem, meteu o gol do Palmeiras, teve outras oportunidades, saiu aplaudido pela torcida, acabou levando o gol no fim, bem-vindo. Pois é, Paulo, boa noite pra você, pro Marra, Calçade. Então, eu acho que assim, nesses jogos de Campeonato Estadual, dessas fases de grupo de Campeonato Estadual, a gente sempre tem alguma dificuldade pra atribuir relevância ao resultado, aos pontos conquistados, o que vale você ganhar os pontos, o que vale você perder os pontos. Então, em geral, a gente olha pra outras coisas. Mas, só pra não deixar de falar disso, eu acho que assim, a relevância desses dois pontos perdidos é que, caso vencesse, o Palmeiras se encaminharia bem pra essa liderança geral, que ainda é do Palmeiras, do ponto de vista dos pontos perdidos, mas se encaminharia ainda mais fortemente pra uma liderança geral, que aí dá aquela vantagem em semifinal e de jogar em casa, depois, eventualmente, numa final, poder jogar a segunda em casa. Então, acho que assim, a relevância é essa. Do ponto de vista do jogo, eu acho que foi muito legal. Mais um gol do Flaco Lopes. Então, é claro que, pra um centroavante, fazer gol, jogo atrás de jogo, é importante. Ainda mais pra um cara que eu acho que sofria um pouco pela falta de confiança. Ele poder fazer um gol atrás do outro é importante. Ajuda, né? Ajuda na fase, ajuda no crédito com a torcida e tudo mais. E o Caio Paulista, né? Que já tinha gente, ó, não, o Caio Paulista, ó lá, não vai jogar nada no Palmeiras, não vai ter oportunidade e tal. E, no fim, fez um belo jogo ali, atuando como atacante aberto pelo lado esquerdo, trabalhou muito bem com o Piqueira. Essas foram as coisas positivas. De negativo, aquilo que eu acho que vem sendo já há algum tempo um problema do Palmeiras, na comparação com o próprio Palmeiras, tá? Porque não é que o Palmeiras sofra demais defensivamente, mas é um time que já, desde a metade da temporada passada, concede muito mais oportunidades aos seus rivais do que concedia na melhor fase, naquela fase em que a sua defesa era praticamente intransponível. Então, assim, ok, o gol do Santander até sai num momento já no final do jogo. Santo Andrano tinha feito quase nada no segundo tempo, mas o Everton tinha acabado de fazer uma grande defesa. Então, acho que é esse um ponto, vamos dizer, de atenção do Palmeiras aí, me baseando, claro, no jogo de hoje. Porque acho que tem coisas de elenco pra você olhar que são mais relevantes até do que isso, mas me baseando no jogo de hoje, acho que é essa questão defensiva aí. Tudo bem, Mahá? Fala, Paulo. Prazer estar com você, Calçad, Jean, fã de esportes. É, não repetir o que o Jean disse, eu acho que é tentar ver com olhos de avaliação, avaliações do Abel, né? A tentativa de cada vez mais abrir os laterais, né? O Piqueires sendo um zagueiro lateral pelo lado esquerdo, com o Caio tendo mais liberdade pra atacar, atacando bem mais. A mesma coisa acontecendo pelo lado direito. É o Zé Rafael cada vez mais perto de ser um 10, como a gente já viu no Bahia. Mas, sinceramente, eu acho que o Palmeiras, em algum momento do jogo, no início e no fim, não estava muito concentrado. No início, o Santander poderia ter feito o gol, inclusive. Depois recupera a concentração, domina a partida, e aí a gente poderia estar falando aqui de um 3x1, algo assim. Mas não fez os gols e na reta final, baixou a concentração de novo. E o Santander tinha muita coisa que lutar em campo. E faz um gol. Mas pesar na avaliação, não. Sinceramente, acho que não vem ao caso. Pesar é a avaliação. E nessa questão de usar, inclusive, o Campeonato Estadual pra fazer algumas experiências, e não só pra jogos que vêm a seguir no próprio Campeonato Estadual, outras competições que o Palmeiras vai passar a disputar, mas pensando na temporada, parece que tem sido também o objetivo do Abel, já que, assim, é de novo importante a gente ressaltar. O Palmeiras não tem um elenco tão vasto, tão preenchido, como são os elencos de outros pesos pesados do futebol brasileiro, né, Paulo Calçad? Isso aí, Andrade. Boa noite a todos. Eu acho que o jogo, eu vejo por esse ponto. Uma coisa é analisar resultado, e ele é importante, a outra é analisar o que o treinador está tentando fazer. E é diferente uma equipe da outra. Tem equipes que você precisa analisar o resultado, outras que você precisa analisar qual é a ideia do treinador. A gente está falando do campeão brasileiro, e um campeão brasileiro que tem um monte de título antes desse. Então é um outro patamar, né, você parte de uma outra forma de analisar o contexto desse jogo. Eu vejo que o Abel está tentando aqui, nesse caso, hoje ele tentou ampliar a participação do elenco, ela é muito importante, tem mais gente jogando, por exemplo, o Veiga ficou no banco, fica aqui no banco. Aí você olha, defesa com três, meio de campo com três, com o Fabinho, com o Rios e com o Zé Rafael. O Zé Rafael... Mais solto. Solto e mordendo lá na frente, né, com essa capacidade também que melhorou como primeiro volante a temporada passada. Então, ele que faz esse papel de chegada, é um cara que sem a posse, e é fantástico ver isso, né, o desenvolvimento disso no Palmeiras, que já vem de muito tempo, mas é bacana observar. Acho que o Zé Rafael é um personagem importante deste Palmeiras do Abel, e no momento mais difícil, ele muda de função e posição, vai muito bem, foi o ano passado. E agora, ele tem tudo para voltar, pode ser o Aníbal, jogando por ali, o Zé Rafael mais adiantado. Vamos ver o clássico contra o Corinthians, que pode esclarecer, talvez, é, dar uma luz. Mas, é o Abel usando o sistema, que não é desconhecido pelo time, colocando mais jogadores nesta forma de jogar, mexendo com o elenco, né, rodando, e ainda, tendo em 2024, talvez, o ano do Fláculo Lopes. Tem tudo para ser o ano do Fláculo Lopes. Diferentemente de outros que vai, para, talvez, ele esteja conseguindo dar sequência para um jogador que, finalmente, isso é uma possibilidade. Real, se vai acontecer ou não, temos que esperar dezembro. Mas, é uma possibilidade de, finalmente, o Fláculo Lopes estar super à vontade no Palmeiras e ser o jogador que o Palmeiras precisa num ano que o Hendrick vai voltar e cabeça no Real Madrid. Vamos ver até onde vai o Hendrick. E ele tem mostrado muito boa técnica, né, o Fláculo Lopes. Quando ele chega no Palmeiras, e o Palmeiras pagou caro por ele, aí, assim, oscilou muito, até chegou a ter lá o embalo de dois, três jogos marcando, aí no quarto não marcava, no quinto não marcava, voltava para o banco de reservas, o torcedor pensava, hum, não era aquilo que a gente esperava. Mas, de repente, esse processo de amadurecimento, e o Abel é craque nisso, já provou, né? Esse processo de amadurecimento tenha feito tão bem a ponto de o Fláculo Lopes chegar no início agora de 2024, dando o seu melhor ou perto disso. É, e o Abel sempre bate muito nessa tecla, né? E ele lembra sempre do Veiga, de jogadores que levaram um tempo até começarem a render tudo o que renderam. E acho que essa é uma máxima que deveria valer para todo o clube brasileiro, né? Aqueles que desistem de um jogador depois de uma temporada, às vezes amargando um prejuízo que não faz sentido. Então, assim, esse é um jogador que o River Plate queria ele. Ele mostrou essa boa técnica quando ele chegou, mas acho que, de fato... Aí, o que aconteceu? Eu me lembro, ele perdeu um gol cara a cara contra o Atlético Paranaense na Aranha da Baixada. Ali, muito no começo da trajetória dele, aquilo, de alguma maneira, marca aquele início dele, né? Tira um pouco, talvez, da paciência do torcedor, que já não costuma ser das maiores. Era uma semifinal de Libertadores. Era uma semifinal de Libertadores. Estamos falando do jogo de ida, né? Que o Atlético Paranaense até joga melhor que o Palmeiras, mas ele tem aquela chance clara, desperdiça. Aquilo, acho que, acaba pesando um pouco e ele até deixa de ser escalado. Acho que porque o Abel vê também o contexto em que ele está inserido. Mas o Abel jamais desistiu do Flaco Lopes e deixou isso muito claro, inclusive, no começo do ano. Ele está fazendo os gols dele. Talvez... Aí, até para fazer um link com o que o Calçad falou, desse meio campo com três, talvez, eu acho, só que a escolha sobre a escalação dele ou não, agora, nos grandes jogos, na hora que você tiver embates maiores, seja um clássico contra o Corinthians, que é um embate maior, mesmo numa fase de grupos de paulistas, sejam os jogos decisivos, seja uma decisão tática que vai determinar se ele joga ou não. Por que eu estou falando isso? porque esses três do meio, com o Aníbal entrando no time, eu acho que esse cara vai logo, logo, garantir uma vaga de titular. Pode ser que isso que ele está fazendo e que ele fez hoje com o Fabinho, então o Aníbal, Zé Rafael e Richard Rios, se torne uma alternativa muito constante para o Palmeiras enfrentar os seus adversários. E aí, teoricamente, com os dois alas, vão sobrar dois caras lá na frente. O Edric volta, o Veiga não sai do time. Então, pode ser que você tenha esses três, vamos dizer, volantes, ainda que eles tenham capacidade de criação e tudo mais. E aí, o Veiga jogando com o Edric como atacante e o Flaco Lopes pode até dançar nessas escolhas para alguns jogos. Mas eu acho que é muito mais uma questão tática do que uma questão técnica ou psicológica, porque aí seria muito pior para o Palmeiras, para o Flaco Lopes. Então, vai ter jogo que ele vai querer ter o centro-avante, vai ter jogo que talvez ele não queira ter o centro-avante. e aí também, para ele de positivo, fica o fato de que, como o Palmeiras tem pouquíssimos atacantes confiáveis hoje, que aqueles caras que você olha e fala, esse cara pode entrar. É importante para ele também ter uma alternativa que de repente não vai começar jogando, mas que ele vai poder colocar no time. Então, acho que, de qualquer forma, ele emendar essa sequência de gols, acho que é um dos vice-artilheiros do Paulista nesse momento, é positivo bastante. e ele está em uma... Bom, então falando até o final do assunto foi sobre o Flaco e um pouquinho ali falando sobre os três volantes, que hoje, apesar do Aníbal ter ficado no banquê e entrou foi o Fabinho, então foi a mesma coisa, o Zé Rafael hoje praticamente jogou de 10 mesmo, estava realmente ali perto da área, pisando muito perto da área e é muito bom que ele tem um passe muito bom, tem uma leitura ótima de jogo, finalização, acabaram tendo chance, mas se precisar ele também finaliza bem. Então você vai conseguindo maximizar alguns potenciais dos seus jogadores, né? Você vê que isso com dois jogadores, o Richard Hughes e agora o Aníbal Moreno, só os dois a mais no elenco, você já deu um up em vários jogadores e em mais opções para o Abel, né? E isso pode ajudar também o Flaco Lopes porque a bola chega mais, né? Hoje ele foi realmente a referência, foi tal ponta de lança mesmo, né? Realmente a bola, os jogadores já ou pelo lado de campo ou pelo meio já dominavam procurando ele. Então a bola vai chegar e o cara vai acabar fazendo seus gols mesmo e pode realmente seja o ano dele até que já é o melhor início, né? E se continuar assim vai ter uma média de gols aí muito boa e ele tem muita qualidade, né? Tem muita qualidade tanto na bola aérea quanto ali para a finalização, né? Já vi gente falando ah, precisa de muita bola para fazer um, só que também já teve jogo dele entrar ano passado que a gente pedia a sequência dele dele entrar no segundo tempo e tipo ter uma bola e fazer, né? Então o centroavante ele é muito isso e hoje como a gente falou ali, né? Ele acabou perdendo uns gols com o goleiro foi bem teve um gol lá que a bola foi tocado meio tipo atrás dele assim mas assim a bola que ele teve para fazer mesmo assim tipo chance claríssima ele fez e enfim, cara é a evolução dele a evolução aí do time apesar do empate contra o Santo André mas a gente tem que olhar a gente olha muito o resultado e eu entendo o torcedor é assim mesmo a gente tem que olhar todo um contexto para também entender o que fica de positivo no jogo, né mano? que eu já falei que precisa se preocupar com a classificação geral mas de uma certa maneira se a gente ganhar o próximo jogo e que é o jogo que deixa a gente com o mesmo número de jogos e tem o Corinthians aí esse empate com gols e derrotas acaba não fazendo tanta diferença assim beleza? deixa seu comentário aí seu like é muito importante se inscreve no canal tamo junto